Sexta-feira Ficareta, mulherada, foi solteira, os meus amigos loucos pra beber Na faculdade eu fui pra festa, comi água com a galera e fiz amor até amanhecer De virar te fui à praia com as gatinhas na gandaia, minha galera volta é pra beber Segunda de madrugada travado, cheguei em casa às sete horas, acordei com barra e saca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi, foi, foi o doido, foi, foi o doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi o doido, foi o doido, sexta-feira tem de novo Na sexta-feira o bar virou uma micareta, mulherada, foi solteira, os meus amigos loucos pra beber Na faculdade eu fui pra festa, comi água com a galera e fiz amor até amanhecer De virar te fui à praia com as gatinhas na gandaia, minha banda volta é pra beber Segunda de madrugada travado, cheguei em casa às sete horas, acordei com barra e saca Tinha prova pra fazer E não foi, 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 foi Foi, foi, foi o doido, foi, foi o doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi o doido, foi, foi o doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi o doido, foi, foi o doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi o doido, foi, foi o doido, sexta-feira tem de novo Em Cancara de Jag, meu povo, é sucesso! Se bora! E aí